Muito bem, hoje eu quero fazer uma plaquinha, tipo um chaveiro Em homenagem a vocês que sempre participam, adivinham as referências E dão ideias para as novas séries etc Então, eu fiz aqui as iniciais S e D Significa o que vocês são Super daores Nossa, eu peraí, eu errei o traço aqui Não era pra passar a caneta nessa parte Mas agora, já eres Eu poderia ter passado um branquinho, esconder de vocês e deixar tudo perfeitinho Mas, pra quê? Tudo bem, a gente erra também O importante é fazer o que gosta Vamos fazer arte e que seja divertido Porque eu prefiro sempre ser amigo e verdadeiro com vocês Do que fazer um desenho perfeito Porque vocês são myths e eu sou fã de vocês Mesmo quando vocês ficam achando que o desenho significa outra coisa Pra variar Mas a gente sempre se encontra no próximo episódio Então, tchau tchau Vamos lá.